Olá, está no ar mais uma Agenda Cultural LFTV. Aqui você confere a melhor programação para o seu feriadão. Nessa quinta-feira, a Zorros Arena recebe a negra cor de todas as cores, com shows da banda Negra Cor, Batifum e DJG. Já o Sport House anuncia show de Diana Marinho. Nessa quinta, a partir das 22h. Já no feriado, o Prainha Beach Villas promete agitar o público da Praia de Villas ao som da banda Ea Jack e do DJ Kikuta. E se pra você a farra não tem fim, na sexta-noite o Blitz Music Bar apresenta o Sertã Negin, com shows de Dan Valente, Vitinho Forró e DJ Nailson Carvalho, a partir das 22h. Já no sábado, os amantes da música eletrônica poderão curtir muito no Baile Carioca. O show começa às 15h na Vila Jardim dos Namorados. Agora, se você não curtiu nenhuma dessas sugestões e procurou uma programação mais light, nessa quinta-feira estreou nos cinemas o remake de As Panteras, além de quatro novos longas também nas telonas de Salvador. A lista completa você encontra no nosso site, lftv.com.br. Eu fico por aqui e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!